Após dois anos sem festas juninas, esta sexta edição promete muita animação. E até o dia 29 de junho, muitas atrações se apresentarão no melhor São João do Estado do Maranhão. Quem não veio está perdendo muito. Na verdade, cada dia é uma emoção diferente. Então, quem ainda não veio, nós temos alguns dias, vamos até o dia 29. Então, aproveita, vem curtir o São João, que Caxias é o São João que a gente quer. Na Vila Junina, a animação ficou por conta dos veteranos do forró, coco de roda e deusa nordestina do forró. Eu sou desse jeito, eu sou alegria, eu sou forró, eu sou gente, eu sou povão. É disso que eu gosto, mulher. No tablado, brilharam as quadrilhas Brilho da Noite Mirim, Quadrilha Caipira Saca Tampa, Reisado Encanto da Terra, Junina Estilizada Amor Junino. E não poderia faltar o Bumba Meu Boi, Canário Verde. É uma honra muito grande participar desse evento, né, da nossa cidade, representando o melhor da nossa cultura, que é o Bumba Meu Boi. Meu amigo Márcio, abraço, meu amor Márcio. 27 anos de história, muita luta, né, mas apesar de todas as dificuldades, a gente dá o melhor da gente, em nome ao amor, ao que a gente faz da cultura. O Bumba Meu Boi, a gente faz o melhor que a gente pode.